Muitos, quando estão começando na Bolsa de Valores ou em renda variável em qualquer outro mercado, eles descobrem a possibilidade de alavancar as suas operações para ter lucros extraordinários no curto prazo e, nesse vídeo, eu quero te falar a minha opinião sobre isso. Fala, galera! Beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e, nesse vídeo, eu quero falar os motivos pelos quais eu acho que você não deve operar alavancado no mercado financeiro. E, para quem não sabe, alavancar é investir um dinheiro que não é seu, é você pegar dinheiro emprestado para investir. Isso pode ser feito de várias formas, desde você indo no banco pegando dinheiro emprestado para alocar na Bolsa de Valores, por exemplo, ou depositar uma garantia dentro da sua corretora para você operar com volumes maiores do que você possui. E isso brilha os olhos de muita gente, porque algumas corretoras permitem que você invista alavancado em até 20 vezes o volume que você depositou como garantia. Ou seja, em uma conta de matemática básica, é como se aquela ação valorizasse 1% e a sua posição naquela ação tivesse subido 20%. E, querendo ou não, isso é realmente maravilhoso. Imagina você ganhar 20 vezes mais do que aquela ação valorizou. É sensacional! O problema é que a renda variável varia tanto para cima quanto para baixo e, às vezes, ela varia mais de 5% para baixo, muito mais do que isso. E aí, se você parar para pensar, quando a ação cair 5%, significa que a sua posição caiu 100%. Significa também que, com uma queda de 5%, você perdeu todo o seu patrimônio investido e, se a ação cair mais de 5%, você literalmente fica devendo um dinheiro que você nem possui. É exatamente isso que muitos chamam de risco da ruína. É importante você correr risco? É, mas não correr um risco que vai te tirar do jogo. A gente precisa saber, ao máximo, como gerenciar os riscos da forma correta e sempre estar disposto a ganhar muito mais do que a gente está disposto a perder. E esse é exatamente o motivo pelo qual eu não opero alavancado, pelo fato de que eu não sei para onde aquele ativo vai no dia seguinte. Eu não quero correr o risco de perder todo o meu patrimônio em questão de dias, de minutos até. E, além disso, eu sei que os maiores bilionários do mundo, é só você pegar a lista da Forbes, inclusive ver esse vídeo aqui que está na descrição para você ver quem são e como eles chegaram, onde eles chegaram. Eu sei que eles chegaram lá investindo em boas empresas, seja fundando empresas ou tendo participação societária investindo nessas empresas. E eu sei também que, se eu seguir esse mesmo caminho, as chances de chegar lá é muito maior. É muito difícil achar alguém que chegou lá operando alavancado por muito tempo. E aí o recado final desse vídeo é que a gente não precisa ser imediatista e querer retornos absurdos, retornos muito altos no curto prazo, porque todo retorno está atrelado a algum tipo de risco. Se a gente tiver um retorno muito alto, a gente vai estar correndo um risco muito alto também. Por isso, foca no longo prazo, invista em boas empresas, pense em ser sócio de bons negócios e tenha paciência, invista pensando em preservar o seu patrimônio e não em multiplicar. É óbvio que o investimento vai potencializar a sua criação de riqueza, mas ele não deve ser a única fonte de riqueza. Na verdade, a fonte de riqueza é o nosso trabalho, os investimentos, principalmente na Bolsa de Valores e Renda Variável, é para preservar o seu patrimônio ao longo do tempo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo para ajudar a chegar a mais pessoas com esse vídeo. E é isso aí. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.